Hoje é o dia mundial da vida selvagem. A data foi criada pelas Nações Unidas para celebrar a fauna e a flora do mundo e chamar a atenção para a importância da conservação da natureza. Aqui no Brasil, mais de 2 mil espécies de plantas e outros 173 animais estão na lista de ameaçados de extinção. O papagaio de peito roxo é uma dessas espécies. Em Santa Catarina, existe um trabalho para devolver à natureza essas aves que foram mantidas em cativeiro. A gente foi acompanhar de perto esse trabalho. A liberdade chegou. Estes papagaios do peito roxo foram devolvidos de onde nunca deveriam ter sido tirados, à natureza. Essas aves eram mantidas em cativeiro e foram apreendidas por agentes ambientais. Antes de serem devolvidos à natureza, os papagaios passaram por um período de readaptação. Esse trabalho é feito pelo Instituto Espaço Silvestre, ONG que se dedica a reintroduzir as aves na natureza. Os últimos quatro dias, os sete papagaios ficaram neste viveiro construído no meio da mata. Em menos de um minuto, o primeiro reconquistou a liberdade. A Vanessa é uma das responsáveis pelo projeto. Ela se emociona a cada papagaio do peito roxo devolvido à floresta. Hoje, eles voltaram para o lugar de onde eles nunca deviam ter saído. É a realização de um sonho. É indescritível. Nesta operação, foram soltos quatro papagaios machos e três fêmeas. Desde 2011, o número de aves que voltaram à vida selvagem chegou a 83 no Parque Nacional das Araucárias. Essa espécie de papagaio era encontrada desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul. Os animais podem viver até 30 anos. Estima-se que existam cerca de 2.500 em vida livre no Brasil. O desmatamento e a captura levaram a espécie quase à extinção. Edmir é um dos proprietários da área abrangida pelo parque. Ele conta que no passado era comum ver bandos deles sobrevoando a região. Tinha bastante. Quando eu era criança, tinha bastante. A soltura dos papagaios do peito roxo no Parque Nacional das Araucárias une governos e sociedade. O Brasil tem um programa de conservação das espécies ameaçadas, chamado Proespécies, onde tem como instrumentos os planos de ação, que são ferramentas que unem a sociedade e o poder público numa causa de recuperar as espécies que estão precisando de extinção. O Parque Nacional das Araucárias foi criado em 2005 e tem quase 13 mil hectares. Espécies de plantas como araucária e chaxim são encontradas aqui. A araucária, que produz o pinhão, cobria toda a região sul do país, mas hoje resta menos de 3% da cobertura original. O parque preserva muitas espécies de plantas ameaçadas de extinção, como é o caso deste pé de embuia, madeira de lei que cresce apenas 1 centímetro de diâmetro a cada 10 anos. No passado, esta era uma área coberta por araucárias, mas foram cortadas. Os vestígios ainda estão aqui. Esta estrada foi construída para retirar a madeira. Aqui vivem também diversos tipos de animais ameaçados de extinção. O próprio puma ou leão baio, como é conhecido aqui na região, a jaguatirica. Nós temos registros de lobo-guará no entorno, nas regiões mais de transição para campo. A criação de parques como este evitou que o que sobrou de floresta nativa fosse destruída. Foram criadas unidades importantes e remanescentes que estavam sendo praticamente exterminados. E hoje nós estamos com uma ação bastante avançada de gestão dessas unidades de conservação. Nós estamos reintroduzindo uma espécie que foi extinta localmente. Para que as ações ambientais no parque tenham sucesso, como a soltura dos papagaios, é preciso conscientizar a população. O roxinho, como eles chamam por aqui, já é um símbolo na região. Esta empresa produz diversos produtos com estampas do papagaio. Uma parte do lucro das vendas vai para a ONG que cuida das aves. A soltura dos roxinhos, além de garantir a espécie, vai trazer mais vida para o Parque Nacional das Araucárias. E para quem visita a região, poderá aproveitar o campo e a beleza que esses animais trazem à paisagem. É isso! Ótimo! É isso! Ótimo! Que café! É isso! É isso! Gar excitamos, só certo! empra.